Conferência de imprensa com o Shun Tsim Tseng apurado para os meios finais do MyOpen. Jason, gratuções por este veneno. Um bom veneno para você em Slecht Sets. Como você se sente? Se sente muito bom e hoje foi um jogo muito bom. O meu empolgador tem um jogo muito forte e um grande empolgador. Hoje tento jogar agressivo e ficar perto da linha e jogar rápido. Você conhece ele antes do jogo? Sim, eu não o jogo antes, mas vi o último jogo. E ontem conversamos com a minha equipe sobre como jogar com ele e preparar o jogo para hoje. Você esperava jogar naquele jogo? Você teve que mudar para esse jogo? Foi difícil para você adaptar e jogar naquele jogo? Sim, no primeiro momento eu conheci o jogo. No primeiro momento eu tinha que mudar para o jogo. Mas eu tentava melhorar o jogo em Slecht Sets. Porque eu sei que é uma grande diferença. E também eu tenho que mudar meu ritmo e tudo. Mas no final foi muito bom. E o que diferenças você encontrou entre os outros corpos e os outros corpos? Eu acho que o centro corpos foi maior. Quando você jogou o centro corpos, você sente que o jogo é um pouco mais lento. E você pode ter mais espaço para mover. E você pode usar mais espaço, talvez mais angles, mais height. Mais o centro corpos. E você teve um deslizamento no começo. E você teve um deslizamento no final? E você teve um deslizamento no final? E você teve um deslizamento no final? E eu sei que, no final, os resultados chegarão depois da minha pele. Você jogou o André Martin, o top seed no próximo round. A única vez que você jogou contra ele, você ganhou esse jogo e você conseguiu o primeiro final. Então, se você ganha amanhã, você conseguiu outro jogo. O que você lembra de esse jogo? E o que você acha que você tem que fazer para ganhar o jogo? Eu acho que ele é um adversário muito forte. Porque ele pode cobrir o corpos muito bem. E ele é um grande lutador. Na última vez, nós jogamos três sets. E ele foi um muito longo jogo. Então, eu tenho que me preparar na parte da fitness e também mentalmente. Para estar preparado para um longo jogo. Então, você ganhou o final em juniors, em Grand Slam juniors. Em graça, na clay e na ars, também na ars corpos. Quale você preferir jogar agora? Minha favorita é a clay. Mas eu também gostei do graça. Ele foi muito bom jogar no graça. A sensação quando você jogou na corpos foi muito diferente. E ele foi um bom sentimento. Qual foi o seu objetivo para chegar na primeira semana na Maia? Foi com a qual qualidades do Australian Open na sua mente? Eu acho que não pensei muito sobre isso. Mas essa semana eu fico apenas no que eu estava fazendo nas últimas semanas. Quando eu pratico. E só usar eles na corpos. No jogo. E só continuar melhorando. Mas você sabe que essa é a última semana para ganhar pontos para a qualificação? Você sabe? Sim, eu sei. Você sentiu alguma pressão extra para chegar ao Australian? Ou não? Não. Eu só continuo o mesmo. Porque eu sei que isso não me ajuda. E eu só fico no que eu posso fazer. O que eu posso fazer. Você jogou muitas vezes na Portugal. Sim. E esse ano eu acho que você jogou todas as chances que nós temos na Portugal. Por que você jogou tantos torneamentos na Portugal? Você gostou de jogar aqui? Sim. Eu realmente gostei de jogar aqui. Especialmente a comida foi muito boa aqui. E todas as vezes o torneamento estava apenas perto do mar. Foi uma vista muito bonita e muito bom. Mas não aqui. Mas jogamos aqui no indoor. Foi muito bom. Então eu gostei de jogar em Portugal. Foi muito bom. E você também ganhou um título aqui um pouco de anos atrás. Puppet Brasileiro. É perto do meu... Você lembra aquela semana em 2018? Sim. Eu lembro. Eu lembro. Eu ainda lembro. Estava treinando duas semanas na ponte. Antes do torneamento. E depois que eu estava jogando na hardcourt. Estava muito forte. Estava perto do mar. Estava muito bonita. 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 Você quer um futuro? Agora é hora de ganhar um campeonato em Portugal. Sim. Eu espero. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.